Nas últimas semanas, o conflito no Oriente Médio entre Israel e Hamas tomou conta do noticiário. Há mais de um ano, a guerra que envolve Rússia e Ucrânia impacta a política internacional. Diante de cenários extremos como esses, muitas pessoas são forçadas a deixar os países onde vivem. Hoje, o Sobre Política fala dos direitos dos refugiados. E a guerra não é a única causa, viu? Segundo a ONU, religião, nacionalidade e opinião política também são fatores que levam à perseguição em diversas regiões do mundo. Vamos entender a realidade daqueles que abandonam tudo para preservar a liberdade e a segurança. E essa realidade também afeta o Brasil. Hoje, o país tem cerca de 60 mil pessoas reconhecidas como refugiadas. Teremos aqui no estúdio a presidente da Comissão de Direitos e Liberdade Religiosa da OAB de São José para falar sobre o assunto. Sejam muito bem-vindos. Está começando o Sobre Política. O número de pessoas que buscam proteção em outros países dobrou nos últimos 10 anos, segundo a Organização das Nações Unidas. Atualmente, são mais de 110 milhões de pessoas reconhecidas como refugiadas em todo o mundo. Só o Brasil tem cerca de 60 mil pessoas nessas condições. São famílias que passam pelo desafio de se adaptar a uma nova cultura e se inserir no mercado de trabalho, por exemplo. Muitas vezes, longe da família. Agora chegou a hora de conhecer um pouco do dia a dia de quem teve que abrir mão de tudo o que tinha para recomeçar. Um ano e meio. Esse é o tempo que o Gilmar está longe de casa. O brasileiro criou raízes na Ucrânia, construiu família e recebeu a cidadania. Porém, com o início da guerra com a Rússia, em 2021, precisou buscar refúgio no Brasil. Na verdade, como todo mundo comenta, é uma guerra já anunciada. Mas, de qualquer forma, pegou-se de surpresa porque é o pouco que eu conheço da história da Ucrânia. Já há 15 anos lá, a Ucrânia e a Rússia sempre tiveram um bom relacionamento. Sempre foram tidos como irmãos próximos. 2014 foi uma surpresa. A primeira invasão, depois disso, ficamos um pouco estremecidos os relacionamentos. Mas, havia uma promessa, um juramento por parte do presidente da Rússia que isso não voltaria a acontecer. E aconteceu, como todo mundo sabe. E, por conta disso, nós tivemos que deixar o nosso país, deixar a nossa cidade. Deixar tudo que nós construímos enquanto história ali. Por enquanto, a família prefere não aparecer. O Gilmar conta que eles ainda calculam as inúmeras perdas. Mas, aos poucos, estão se adaptando. Se sentiram bem acolhidos. Mas, sempre ficava aquela lembrança do país. A gente não perde o contato. Há cinco minutos atrás, minha esposa estava falando com os pais dela. Então, você não consegue se desconectar. Mas, alívio trouxe. Trouxe um abraço. Trouxe amor. Além da segurança, como você disse. Meu filho, quando chegou aqui, a gente ficou em São Paulo, próximo de Guarulhos. Ouvia barulho de avião ou qualquer fogo de artifício. Ele acordava de madrugada, né? Assustado. Aviões passando baixo. Já achava que fosse avião de caça ou alguma coisa parecida. Então, ficaram traumas assim que dificilmente apaga, né? Só quem viveu uma guerra pode falar sobre, né? A lei brasileira define quem pode ser considerado um refugiado. As definições seguem a Convenção de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados da ONU, a Organização das Nações Unidas. Aqueles que se encontram fora do país de nacionalidade por medo de perseguição, por motivo de raça, religião, grupo social ou opinião política. Aqueles que não têm nacionalidade e não podem voltar para o país de origem. E, por último, aqueles que são obrigados a deixar o país de onde vieram para buscar refúgio por consequência de violação de direitos humanos. Esse advogado explica que, a partir do reconhecimento como refugiado, as pessoas podem usufruir dos mesmos direitos e da mesma assistência básica que qualquer outro estrangeiro residindo legalmente no país. E essas pessoas vão ser recebidas pelas autoridades brasileiras, pela Polícia Federal no aeroporto e depois vão passar por uma autoridade, vão preencher alguns requisitos, né? Quais são? Não ter cometido crime de guerra, não ser um fugitivo, não ter pendência com a justiça do país deles. E aí sim, eles cumprindo esses requisitos, aqui o Conselho Nacional de Refugiados vai fazer a tramitação de um processo rápido, administrativo, não tem nada judicial. E esse processo administrativo vai dar ao refugiado o registro de refugiado no país. E aí sim, ele vai ter carteira de trabalho, vai ter atendimento médico no SUS, vacinação, vai ser um cidadão que foi recebido e acolhido pela pátria brasileira. Em São José, as pessoas nessas condições podem utilizar, por exemplo, os serviços do CRAS e do CREAS, Centros de Referência de Assistência Social. Segundo a Prefeitura, a cidade recebeu 10 famílias vindas da Ucrânia. Todas receberam ajuda de organizações da sociedade civil. O refúgio hoje no mundo é uma questão, é uma tragédia pública. São 67 milhões de pessoas. Numa estrutura de um mundo com 8 bilhões de pessoas, se pega proporcionalmente, tem muita gente passando necessidade, violência civil instalada em diversos países do mundo. Para os vereadores, as políticas públicas de apoio aos refugiados devem ser muito bem estruturadas. Afinal de contas, em uma sociedade democrática, a garantia dos direitos humanos é prioridade. E em meio aos conflitos armados pelo mundo, o altruísmo se torna uma ferramenta indispensável. É, é muito importante a gente cuidar de questão de políticas públicas voltadas para os refugiados. Inclusive, isso está na Constituição, que é garantir o direito da vida, o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à cultura, enfim, todos os direitos que as pessoas têm, que já vivem em seus países. O país tem feito, a nossa cidade tem feito, não só o poder público com políticas públicas, mas também as instituições, igrejas, têm ajudado muito, participado, acolhimento. Então, enfim, eu acho que esse é o trabalho que nós, como pessoas públicas, temos que fazer e estar sempre atento, acolher essas pessoas quando vêm de fora, aqueles que mais necessitam de um local para poder sobreviver. O mundo enfrenta alguns conflitos armados neste momento e a gente tem acompanhado nos noticiários o sofrimento das pessoas que vivem entre os bombardeios. Que o nosso país possa, né, Marvin, continuar fazendo esse trabalho acolhedor aos refugiados e imigrantes. Boas histórias nascem aqui, não desista. Exatamente, Tati. O Brasil tem esse papel também de acolher nesse momento, né? Bom, o Sobre Política faz o primeiro intervalo e a gente já volta. Estamos de volta com o Sobre Política. Segundo a ONU, a maior parte dos refugiados de todo o mundo vem de quatro países. Síria, Ucrânia, Afeganistão e Venezuela. No Brasil, Roraima e São Paulo são os estados que recebem mais pessoas nessas condições. Chegou a hora de entender como essas pessoas são integradas à nossa sociedade. Por isso, recebemos aqui no estúdio a presidente da Comissão de Direitos e Liberdade Religiosa da OAB de São José dos Campos, doutora Aliane Cristiane. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Doutora, vamos começar com a seguinte pergunta. Quais são os direitos das pessoas refugiadas? São os mesmos direitos de qualquer cidadão? Sim, elas têm o mesmo direito, porque o direito dos humanos, ele é um direito à vida, um direito à liberdade, o direito à igualdade, religião, educação, entre outros. Então, elas têm o mesmo direito, porque o direito humano, ele já é inerente da pessoa humana. Você é humano, você já nasce, né? Desde a concepção já tem os direitos humanos. Agora, é interessante a gente focar que direitos humanos e direitos fundamentais são direitos diferentes dependendo do país em que estamos vivendo. As regras são diferentes? São um pouquinho. Por quê? Porque os direitos humanos é um direito global, internacional. E os direitos fundamentais é o direito interno, é o direito nacional. Aqui, os nossos direitos fundamentais, eles estão fundamentados na Constituição Federal. Então, eles garantem esses direitos. Então, além de já ter o direito globalizado, eles garantem aqui no âmbito nacional. E, Cristiane, por exemplo, são várias situações diferentes que levam uma pessoa a se tornar um refugiado, né? Uma refugiada. A forma de receber esse status, o protocolo é o mesmo, por exemplo, para quando uma pessoa já está no Brasil há um tempo e pede refúgio, em relação àqueles casos em que as pessoas, de uma pessoa que está no exterior, num país que vive uma situação de violência, ou conflito armado, e pede refúgio no Brasil, o tratamento é diferente, o protocolo é diferente nessas situações? Olha, basicamente sim. Porque se a pessoa já está aqui no Brasil, ela já tem um momento diferente. Sim. Porque ela já chegou, ela pediu o refúgio, então já vai abrir um processo, vai verificar e vai conceder a ela ou não. Por quê? Porque vai passar por um processo, né? Isso é normal. Agora, quando a pessoa está lá fora e pede esse refúgio, aí é mais diferente o processo. Porque você, a pessoa ainda não chegou, você ainda tem que informar o processo, você vai fazer aquela entrevista, ela é longe. Então, o processo é um pouquinho diferente. Mas não é tão diferente assim, entendeu? Vai passar por um processo normal que qualquer um passaria. E quais são os motivos legais, né? Que levam uma pessoa a se deslocar para outro país como refugiada? Olha, é a guerra, a insegurança, asilo político, né? Que eles pedem um asilo político. Então, ela está numa situação que ela precisa sair do seu país, de origem, e vir para o outro país, ou para o Brasil. Nesses temas. São várias situações, mas os mais, assim, corriqueiros são esses, né? A guerra, a fome, né? O medo da morte, né? Então, esses tipos de situação. O Brasil é um país que acolhe muito, que abriga muito essas pessoas? Sim, sim. O Brasil, ele tem um histórico, né? Porque o Brasil, ele é visto, assim, no plano internacional como um país de paz, né? De paz. E ele acolhe bastante. Já temos pessoas refugiadas vindas do Haiti, temos da Venezuela, né? Inclusive, até o Haiti, o governo federal, na época, mandou bastante pessoas lá para ajudar aqueles que estavam lá, e muitos vieram para cá. Então, o Brasil tem esse histórico. E esse refúgio, né? Quem refugia um cidadão, uma pessoa, acontece diretamente pelo governo federal, em todos os casos, ou um estado, determinado estado, também pode fazer esse processo? Como que funciona? É, mas é pelo governo federal. Mas, às vezes, inicia pelo governo estadual. Porque, às vezes, chega numa cidade, no caso lá de, do Haiti, né? Eles vieram já diretamente para São Paulo, Brasília, entendeu? Então, às vezes, inicia no estado, mas o processo passa a ser federal. E é importante a gente ressaltar também uma informação que essas pessoas têm que estar devidamente registradas no país em que elas, né? Decidem, enfim, morar. Não é isso? Esse registro é importante. É importante. Que registro seria esse, doutora? Porque, o que acontece? Eles vêm lá do país de origem, mas eles já vêm com os seus documentos. Então, eles já têm a... A pessoa já existe, né? Não é aquela pessoa que não tem documento, não tem nada. Então, às vezes, eles vêm aí e formalizam com entrevista e formalizam com histórico da vida, mas inicia-se com entrevista. Não é entrevista. Ah, legal. É, porque às vezes elas vêm fugidas, né? Elas não conseguem pegar nada, né? Nenhum documento, às vezes, tem muito disso. E esse acolhimento pelo qual o Brasil é conhecido, né? Como você citou, como ele é visto, né? Essa colaboração do Brasil é vista na comunidade internacional, diante de outros países? Com bons olhos, né? Porque, por isso, que às vezes o nosso governo federal tem até voz em locais que ele não poderia nem falar. Mas eles dão essa voz pra ele por conta do histórico do Brasil. Perfeito. Doutora... Desculpa. Doutora Aliane Cristiane Jarsen, muito obrigado pela sua participação e pela sua entrevista aqui no Sobre o Política. Até a próxima, viu? Muito obrigada. Estou à disposição. Perfeito. Interessante a gente entender a complexidade de um assunto como esse, né, Tati? Um assunto muito sério, sem dúvida. A gente acabou de ver aqui, né, mais detalhes sobre ele. Então, ele merece todo o nosso respeito, toda a nossa empatia e o máximo de informação possível acerca desse assunto para todos, refugiado ou não. O Sobre Política faz mais uma pausa. Daqui a pouquinho a gente volta e hoje ainda tem Dicionário Legislativo. Voltamos a falar sobre política. A Câmara de São José conta com 21 vereadores, mas nós sabemos que o número de candidatos durante uma eleição é muito maior. No Dicionário Legislativo de hoje, a gente te explica o que são os suplentes. Você sabia que todo candidato a vereador que não é eleito é um suplente? O suplente é chamado a tomar posse seguindo a ordem de classificação caso o vereador eleito não possa dar continuidade no mandato. O suplente pode também assumir o cargo temporariamente caso o vereador tenha que se ausentar por motivos de saúde ou por questões institucionais. Já entendemos o dia a dia das pessoas que foram forçadas a deixar os países em que vivem. Agora chegou a hora de conhecer os direitos garantidos aos refugiados. Na reportagem a seguir, vamos mostrar os serviços e políticas públicas que eles têm acesso e qual o papel de órgãos como consulados e embaixadas no acolhimento e acompanhamento dos refugiados. No Brasil são as delegacias da Polícia Federal as responsáveis por receber os pedidos de refúgio. O cidadão estrangeiro que deseja solicitar proteção do Estado brasileiro tem 90 dias para entregar a documentação aos agentes. A Polícia Federal é a autoridade migratória do nosso país que controla tanto as fronteiras quanto quaisquer outras ações necessárias no sentido de promover a regularização migratória das pessoas e é também o órgão responsável por receber esse pedido de refúgio. Então as pessoas entram na internet tem um site específico do Conari que chama SIS Conari lá elas preenchem um formulário e uma vez preenchidos esses formulários em que elas contam toda a situação delas os motivos da perseguição elas vão até a Polícia Federal e lá o pedido é recebido e a partir de então ela tem uma situação de solicitante de refúgio. O reconhecimento da condição de refugiado é feito pelo Conari o Comitê Nacional para os Refugiados. Ele é composto por sete ministérios que analisam se os pedidos se enquadram nas exigências legais. Nós temos uma lei nacional que é o Estatuto do Refugiado que traz critérios muito bem definidos do que se enquadra de quem pode se enquadrar como refugiado e é uma lei que reflete convenções internacionais das Nações Unidas de que o Brasil é parte. Então refugiado é toda aquela pessoa que está fora do seu país de origem e que tem um fundado temor de perseguição por motivos de raça religião nacionalidade grupo social ou opinião política. A nossa lei também considera como refugiado quem vem de um país que está numa situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. Então a gente tem um conceito de refugiado bastante amplo bastante inclusivo que é considerado internacionalmente um dos conceitos mais modernos e mais abrangentes de refúgio. De acordo com o relatório Global Trends da Acnur a agência da ONU para refugiados 108 milhões de pessoas no mundo estão em situação de deslocamento forçado. O Brasil recebe por mês cerca de 5 mil pedidos principalmente de pessoas da Venezuela Síria Afeganistão e Ucrânia. Esse advogado ajudou na acolhida de ucranianos que vieram para São José dos Campos logo após o início da guerra com a Rússia. Ele conta que o grupo não encontrou barreiras por parte do governo brasileiro. O Ministério da Justiça a partir de algumas outras guerras anteriores e problemas no mundo do petróleo ou árabe coisas que já vinham acontecendo a legislação sendo de 97 já temos aí praticamente 20 anos ela se adequou para isso para que as pessoas que venham pelo Brasil sejam um país aberto de braços abertos a todos para que essas pessoas não enfrentem essas dificuldades para que o Brasil acolha realmente seja um país acolhedor em todos os sentidos para que eles possam ter uma vida e começar do zero aqui no nosso país. A vereadora Amélia Naomi lembra que a recepção aos ucranianos na cidade demonstra a preocupação do país em acolher pessoas em situação de vulnerabilidade e destaca a importância das políticas públicas que possam minimizar os danos provocados pela violação de direitos humanos. É fundamental ter essa acolhida não só no Brasil mas como no mundo inteiro. Agora com a guerra o Brasil foi uma referência muito grande de trazer os mil repatriados para o Brasil. Então isso é fundamental. Ainda tem a faixa de Gaza que está lá está tendo várias negociações várias pressões da ONU e nós esperamos que eles sejam rapidamente resgatados e que chegue bem com vida. Desde a criação do Conari em 1997 o país já reconheceu cerca de 137 mil pessoas como refugiadas e ainda existem 80 mil pedidos em análise. O Estatuto do Refugiado garante à pessoa que está sob a proteção do Estado brasileiro acesso a todas as políticas públicas. Então eles podem aderir ao sistema único de saúde a frequentar escolas trabalhar eles têm direito a livre circulação dentro do território nacional então eles têm direito a todas aquelas políticas que eles cumpram os critérios por exemplo se eles cumprirem os critérios para solicitar um auxílio do Bolsa Família ou um BPC eles podem sim solicitar esses mesmos benefícios. Os refugiados como outros migrantes eles não podem votar ou ser votados assumir alguns cargos públicos privativos de nacionais brasileiros mas no geral eles têm acesso a todas as nossas políticas públicas. Além disso quem é reconhecido como refugiado tem direito a não ser devolvido para o país que o persegue que é o que a gente chama de não devolução. Tati mais de 60 mil refugiados você sabia tinha noção desse número? Olha Marvin eu já sabia que o nosso país é realmente acolhedor mas confesso que fiquei surpresa viu 60 mil pessoas vivendo nessas condições no país realmente impressionante impressionante isso mesmo bom chegou ao fim o Sobre Política esperamos ter ajudado a todos a entender um pouco mais dessa realidade tão complexa é isso mesmo Marvin quer rever o nosso programa acessa lá youtube.com barra tv câmara sjc agora se você quer acompanhar os bastidores e ter acesso a conteúdos exclusivos é no instagram e no facebook da tv arroba tv câmara sjc e não se esqueça do nosso encontro marcado toda terça-feira às três e meia da tarde ao vivo pelo youtube ou no canal 12.3 da sua televisão temos reprisa durante a programação também né Marvin com certeza para o pessoal ver e rever o Sobre Política né Tati uma ótima semana gente tchau tchau muito obrigada pelo carinho da sua audiência até semana que vem Música Música Legenda Adriana Zanotto